Avivamento, tem muitas profecias, você falou isso aí, e muitas, você falou que tem profecias no Brasil, existe várias profecias no Brasil, eu vi até uma mais recente agora, existe várias do ano passado, mas eu vi uma bem recente e eu creio que é Deus mostrando, eu quero fazer, que precisa... a igreja fazer, se posicionar, para ter esse avivamento no Brasil. Então, o avivamento, a gente até ministrei um pouco sobre isso, na Crônicas 20, fala de uma ação de Deus, que não é um avivamento, mas é uma ação de Deus para livramento, é o Espírito vindo sobre uma pessoa, e a pessoa profetizando, trazendo livramento, o poder da palavra profética, aquela palavra trouxe livramento para aquele povo que ia morrer naquela guerra, aí o Jeusafá, o rei, chama o povo para orar e jejuar, e vem o profeta, e o profeta fala, inspirado por Deus, e Deus dá vitória por causa da palavra, toda aquela movimentação. A igreja pastora, ela precisa, estava até pensando sobre isso, né? Primeiro, fome, fome, fome é algo que te move, cara, eu estou com um pouco de fome aqui, que eu não almocei, me move, fome vai te mover, a sede vai te tirar a tranquilidade, a fome você ainda consegue dar um jeito nela, três dias, quatro dias, você consegue dar um jeito, mas agora a sede não, a sede castiga, terceiro dia de sede, sua língua já está mais grossa, sua pupila já está mais seca, você já está aqui estressado, você começa a suar, sua pele fica pegajosa, você começa a perceber, as pessoas começam a ficar desidratadas, e o rim já vai indo para o espaço, você tem que dar um jeito com a sede. Primeiro, você tem que ter fome de Deus e sede de Deus. Se não tiver esses dois ingredientes, não tem avivamento. Não tem. Pode ser a pessoa mais ungida que foi na tua igreja, se a tua igreja não tem fome, não tem sede, não adianta. O pregador não faz isso. Quem faz é o pastor. É o pastor dele, o pastor dele, o pastor dele, o pastor, fala o real para você. Ah, quero levar o pastor Diego, o pastor Alisson, para fazer um cu de avivamento aqui. Antes de tudo, veja se realmente você quer. Não, realmente eu quero. Você quer? Então, gera isso no coração dos seus filhos, das pessoas que estão com você. Passe a visão para eles. Eu fui pregar na igreja já que só o pastor queria. A igreja não queria. Aí o pastor vem para mim e fala assim, é, já preguei essas palavras aqui, mas o senhor me mostrou o coração deles. Falei, mas para que isso? Para que aquilo? Aí eu falei para eles, no meu ministério. O pastor já foi lá, só fica quem quer, irmão. Não faço questão. Ah, a pessoa lá. Não, irmão. Ninguém vai mudar a visão. A nossa visão é essa. Sabe, né, pastor? É. Você não tem fome e sede, tem como, pastor? Você pode estar cheio do fogo, irmão. Você não transfere o fogo se não tiver fome e sede. Tem que estar faminto, desesperado. Faminto é o quê? Não estou satisfeito, eu quero mais. Primeiro ponto. Segundo ponto. Reconhecer que você precisa do avivamento. As igrejas que estão hoje rodando grana e aquele programa todo e canta bem e toca bem, aquela palavra rebuscada, a pessoa sai com aquela palavrinha no coração acalentado, não quer avivamento, está tudo dando certo, irmão. O avivamento primeiro precisa reconhecer, cara. Está legal, mas... O pastor John Kilpatrick. A igreja dele tinha 300 pessoas. 300 pessoas na igreja dele, pastor. E ele orava na madrugada. Não é? Senhor! Eu sei que existe mais. Eu quero mais, Senhor. More Jesus! Mais fogo! More fire! More fire! E gritava na madrugada. Aí acabava o culto. Os cultos, o que ele fazia? Pegava as pessoas e falava, não, a gente vai embora agora, não. Pega na mão do outro e vou morar aqui cinco minutinhos pelo avivamento. Senhor, envia o avivamento. Envia. Demorou uns anos, mas quando veio, veio logo um oceano. Não veio um aonde. Tsunami, bravo! Explodiu o avivamento em Pensacola. Tocou três milhões de pessoas, irmão. Centenas de milhares de vidas foram impactadas pelo avivamento em Pensacola. E o avivamento muito lindo, porque é o último que a gente sabe dessa proporção assim. Tem a da Colômbia, só que é uma outra vertente de avivamento também. Mas ali é o quê? É o Lindelkuh cantando, Steve Hill pregando e o John Kilpatrick como pastor da igreja. Pô, juntou três pessoas e nenhum ficou com vaidade pro outro. Tipo, o Steve falava pro John Kilpatrick. Prega? É John Kilpatrick? Não. Você? Não, prega. Não, não, não. Só tô aqui só pra guardar. Você que prega. E o John Kilpatrick pregava, o Steve Hill pregava e o John Kilpatrick dava glória. Aleluia! O que você viu no retiro, pastor? Eu fiz questão de pregar? Como é que a gente vai viver o avivamento, irmão, se a gente tem essas mazelinhas no coração, querido? Não. Vim por meio de mim. Cara, não é essa oração de quem quer o avivamento. Senhor, faça o avivamento. Deixa eu só experimentar. Não importa que o senhor descer, eu levante. Deixa eu viver. Deixa eu contar pros meus filhos. Deixa eu contar pras próximas gerações o que o senhor fez no passado. Deixa eu contar pra eles. O que é o avivamento. Eu quero falar pros meus filhos. Olha, eu vi a pessoa caindo no meio da rua. Eu quero contar. Eu vi os irmãos saírem embriagados da igreja e voltarem na outra semana embriagados. Eu quero contar isso. Eu vi a paralítica. Filho, eu vi o paralítico passar na frente da igreja e levantar. Histórias de netos da Rua Azul. Eu vi pessoas sem dente. Deus colocar dente na boca das pessoas. Nem de ouro não. Dente de osso. Eu quero ver isso. Se eu vou ser instrumento, não importa. Não importa o que eu veja. Eu tenho uma história pra contar. Agora, quando o coração ainda tá assim. Não, tem que vir pro meio de mim. Já ouviu isso aqui no Brasil, né? Vai vindo aqui. Vai vindo do sul. Vai vindo do sul. Para com besteira, irmão. Deixa vir o avivamento. E também aquela questão de querer controle, né? Assim, de culto. Tem que ser uma ordem. Quando vem o avivamento. Não, irmão. Esquece liturgia, meu. Esquece. Desculpa quem gosta da liturgia. Quando vem a glória. Meu irmão, esquece. Acabou, irmão. Deixa Deus ir mover. Tá glória. Começa a falar dessa parte e já começa a ficar chapado, irmão. O Apóstolo... Eu gosto, hein? O Apóstolo é um estudante de avivamento. Estudou. Tem vídeos no canal dele. Sim. Depois você fala, aposta, seu canal e Instagram. Tem vídeo ele contando a história de pensamento. Pensacola e alguns... Vai nascer outros. Vai ter outros. Vai ter outros, né? Mas de Pensacola ele fez um vídeo bem legal contando a história do... Que é o que toca muito no meu coração. Pensacola toca de... Tem gente que gosta muito do... De Toronto. Eu gosto, obviamente, de Toronto. É que causa do Rendi, que eu tive bastante contato com o Rendi. Como a sua pegada tá mais na alegria, né? O meu tá nas lágrimas. Mas então, o que toca no meu coração é o de... É o de Pensacola, das Ilhas Hébridas também, né? Cara, não tem jeito. Então... Não tem jeito. Você viu na Olimpíada? Rebalivor Canagarabas. Na Olimpíada, se foi lá... É... A Ilhas, que teve esse avivamento, o hino... É um... Do cantor cristão. Ah, é? Você não viu, não? Não vi. Depois pesquisa aí, o hino de uma nação, né? Que a ilha é uma nação. É o hino de um cantor cristão. Sim. O hino nacional, igual, né? Canta o hino do Brasil aqui, nacional. É. É do cantor cristão. Eita. Por causa do avivamento. Da Isilhas Hébridas? Meu Deus. Eu acho que é essa hino, né? Que eu vi lá. O hino cantor cristão. Meu Deus. Eu sei que o God Save the Queen, né? Que é Deus Salve a Rainha, também é cristão, né? Protestante, né? Gente, é muito... É assim, o avivamento, ele... Mas eu pergunto, apóstolo, esse avivamento vai chegar ou não vai chegar? Já tá? Já tá, pastor. Já tá aqui no Brasil? Só que as pessoas não estão percebendo. Eu tive um sonho. Acho que eu te contei essa visão. Não. Essa visão é fantástica. Primeira coisa, né? Fome. Segunda coisa, aberto para o mover de Deus. Esteja aberto, irmão. A expectativa de coisas grandes. E como ele vim, cara, mergulha. Mergulha no rio. Mergulha. Sabe? É muito engraçado, porque as pessoas, elas querem dar um tempo para o mover de Deus. Eu respeito, né? Falo assim, meu... E para andar com a vivalista, cara, você tem que ser meio fora da casinha. O pastor Fabrício, ele mandou uma mensagem para mim. Ele falou assim, pastor, esse retiro seu aí, cara, não é igual os retiros que eu vou, não. É muito profético. Ainda bem que eu conheço os profetas, mas para quem não conhece, cara, é muito louco. Parece mais uma escola de um profeta do que um ente. Eu tenho que rir. Eu falo, irmão, é o que a gente nasceu para fazer, cara. Eu me alegro vendo esse movimento. Eu não paro ninguém. Você vê se eu paro alguém? Eu paro de orar. Não, deixa orar, irmão. Deixa orar. Esteja aberto. Esteja aberto. Esteja aberto. Eu tive um sonho uma vez, uma visão, né? Eu estava numa sala de reunião e tinha um pastor, né? Pastor bem conhecido, né? Bem renomado hoje em dia e tal. Ele tem uma pregação bem... Tem coach, né? A pregação dele, né? E não é um coach. Ele não é coach, mas ele tem a pregação coach, né? Tem igreja toda, viaja para cá, para lá e tal. Não vou falar o nome, né? Para não... Mas Deus usou a figura dele para me mandar uma mensagem. E nesse ambiente, estava eu e ele. Eu olhava para ele, ele olhava para mim e ele meio que me ignorava. Ele ficava na minha também. Aí entrava uma terceira pessoa nesse ambiente. A pessoa estava com câncer no braço. O braço da pessoa estava todo destruído, assim. Estava detonado e fedendo. E eu olhava para ele e falava assim... Ele vinha e falava assim para mim, essa pessoa, ora por mim e tal. Eu falava, não, porque tem igreja grande aí e tal. Ora, pede para ele, porque deve ter mais Deus do que eu. A mente, mais Deus do que eu. E ele não orava. Falava, tá bom, vai, eu vou orar por ti. Na hora que eu colocava a mão nessa pessoa, pastor... Entenda, eu sou uma figura de imagem. E ele é uma figura de imagem. A pessoa caía no poder de Deus. E o braço da pessoa começava a tremer, assim. E era curado instantaneamente. A pessoa levantava. Agradecida, cheia do poder de Deus. E eu não conseguia nem pregar Cristo para a pessoa. E a pessoa saía da sala. Quando essa pessoa ia saindo da sala, pastor... Eu olhava para o pastor, né? Da situação... Eu pensava assim... Ele vai dar glória a Deus. Ele vai reconhecer o que Deus fez. Ele vai dar glória a Deus. Só que ele não fazia nada. Ele ignorava. Pastor? Ele ignorava tudo o que aconteceu na frente dele. Nem ligava. Nem ligava. E eu olhava para aquilo, assim. E a pessoa ia saindo, assim, na porta, assim. E eu falava assim... Eu vou correr atrás dessa pessoa porque ela nem aceitou Jesus, né? Eu vou falar de Jesus para ela, tal. E eu saía correndo. Engraçado que na hora que eu saía correndo, eu olhava para trás, assim. Tinha mais algumas pessoas. Chegava mais algumas pessoas com ele. E se rodeava com ele. E eles iam para uma mesa com um coquetel de comida. Iam lá comer. E ignorou tudo o que Deus fez naquele exato momento. Porque quem fez foi Deus. Só foi o instrumento que ele usou ali de figura de linguagem e eu. Que representa uma igreja sem expressão. E eu acordei. Quando eu acordei, eu falei assim... O que o senhor quer falar? Eu voltei. O que o senhor quer falar? Eu conversei com o Fabrício. Conversei com o pastor André. E a gente começou a discernir. Aí o senhor falou comigo... Filho, o avivamento já está aí. A questão é que a igreja que aparece não vai reconhecer o mover de Deus. Porque não está vindo por meio deles. Eles só reconheceriam e dariam glória a Deus se viesse por meio deles. Mas a igreja que vai viver o avivamento não é a igreja que a mídia está mostrando. É a igreja escondida. Ouça o que eu estou te falando. A igreja que não tem relevância no ciclo social é essa que Deus vai visitar com o avivamento. Por quê? Porque Deus não divide a sua glória. Deus não divide a sua glória. E Deus vai reavivar a igreja. Agora, como? E de que forma isso vai acontecer? Eu não sei, mas uma certeza eu sei. Vai ser pessoas simples. Vai ser igrejas simples. Pastores simples. Sabe, comunidade simples que às vezes não tem um telão de LED. Que não tem um telão de LED. Que não tem 300 mil para investir no telão de LED. Que não tem 25 ou 1 milhão para pagar de aluguel. Que não tem uma banda de louvor profissional. Não vai ser esses lugares. Porque esses lugares já estão prontos. Já estão fechados com seus cronogramas. Já estão fechados com seus itinerários. Já tem a sua programação anual até o final do ano. Quando é que Deus vem? Espera aí. Eu fiz o meu programa aqui até o final do ano. Eu tenho o casal das mulheres. Eu tenho isso aqui. Eu tenho dos jovens. Eu tenho isso aqui. Eu tenho... E se Deus quiser pegar isso? Entendeu? Não. Pois só se der aquela fome que deu no pastor de Pensacola. Nesses igrejas grandes. Se der. Mas só que a pessoa... Ela vai perder a maioria das pessoas. Não vai, pastor. Não vai. Você já foi pastor de igreja grande. Não estava lá. Você sabe quando começa a vir um mover. Eu acho que o podcast que eu fiz com o apóstolo Thiago Ferraz, quando ele entrou no mover, perdeu um monte de membros. Sim. Pede. 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 O Bill Johnson também conta lá na igreja Betel. Quando houve o avivamento lá, muita gente saiu. Hoje está grande, né? Mas é o preço que teve que pagar. Não, mas você paga um preço. Seja um mantenedor deste ministério. Deposite seu voto de fé, sua oferta ou dízimo nas contas bancárias ou através do PIX.